eu tô saindo agora passar uma carne o que tem diferente nisso vou assar um cabrito coisa que eu nunca fiz na minha vida eu adoro fazer um churrasco adoro sabe só que o cabrito eu nunca sei não faço ideia de como vai ficar eu sou minha só comprar um pedaço e isso é ruio faz um cabrito lá pra nós fizemos como vai ficar não sei então muito bem vindo ao nosso canal pessoal e vamos lá ver como é que vai ficar isso acompanha a gente se você não é inscrito no nosso canal se inscreve pessoal e deixa o seu like também compartilhe e dê os seus comentários se você gosta de um bom churrasco vou adorar receber os comentários então vamos lá com nós vai ter brincadeira com as crianças como sempre reunião de família e aquele churrasco como vai ficar novamente eu digo não sei mas o like eu aceito vamos lá o hotel qual é a blusa que tu quer usar hoje deixa eu ver que ela mostra aí a mamãe que deu pra você é ele é fã desse personagem é o sônico é só que que é isso ah então beleza então vamos lá tomar o banhozão então pra nós irá pra vovó tá bom beleza já vi vamos lá e agora você tá de banhozinho tomado tá sequinho tá bonitinho tá onde é que nós vamos a casa da moleca ah da élica e na vovó e na vovó o que que nós vamos fazer lá vamos fazer vamos assar um uma galinha tá galinha a galinha e aí filho que que tá te fazendo agora brincando com um gelo filho o que que é esse aqui vem aqui o que que é isso aí? carvão não, isso aqui o que que é? carne de? carne de cabrito não filho, é para botar no carvão, é carne de cabrito, é carne de cabrito, agora vamos ver se papai está ajeito nisso aí agora né e tu vê se não se lambuza com o gelo aí cara falta de brinquedo, tu está mostrando como é que se usa o pinico? ô filho, mas aí tem que arrear a calça e você não está com vontade agora, espero que não né vamos brincar? cadê a Elica? o que que estás fazendo? o que que está fazendo? levanta rapaz 14 bobas que vem em bobo na vó, né? e filho vai lá cara, parou? já parou? o que que foi caralho? ah, está cansado é? a gente asa uma carne, a gente se quebra tudo na chuvasqueira, queima os dedos e a mamã comendo instantâneo ó Estou comendo um macaco da China, comendo miojinha de cacho. Você gosta desse filha? Sim, estou comendo aqui. Aqui! Estou comendo os cachinhos da Isa. E aí! Estou tentando dar jeito no cabrito. Olha só! Agora a gente coloca uma giada e bota lá para dar mais uma gostada. Está meio mal passado ainda, mas eu acho que vou dar conta. Eita, nois! Ô, Telzinho! Tel! Uuuuh! Só no Youtube, ó! Nós também, né? Entrando dá um jeito aí, mas olha, velho! Está ficando bom o negócio! É o que sobrou do cabrito! É o que sobrou do cabrito! Acertei, acertei, acertei! E dessa é a minha ficada! Está ficando bom? o que sobrou do cabelo do cabelo? Que o favor do cabelo do cabelo! Vem sem mim! Sois com mim! Não é que tomeu que o bicho! Ficou bom pra caramba! Cadê o hotel? 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 Coelho no hotel! Cadê o hotel? Transcrição e Legendas Pedro Negri